O ex-presidente Trump confirmou que vai participar da convenção do Partido Republicano que começa hoje, em Wins Cousin. O evento vai até quinta-feira e vai confirmar Trump como o candidato republicano à presidência. Agora, essa também vai ser a primeira aparição pública do ex-presidente desde a tentativa de assassinato. Boa parte das ruas da cidade de Milwaukee foram cercadas por barricadas e diversos policiais por terra, água e ar estão de prontidão. O evento vai reunir aproximadamente 50 mil pessoas. A expectativa é grande porque Trump pode anunciar ainda hoje quem vai ser o candidato à vice-presidência na chapa dele. Segundo a agenda da convenção, o novo companheiro de chapa deve fazer um discurso oficial amanhã.